Música Nós estamos aqui no Centro Administrativo Dr. Reinaldo Caetano, que é do Cicobi Aracred, porque hoje acontece a exposição Memórias Ferroviárias de Araguari. Ela que é apresentada pelo Edmar Cesar, do Espaço Cultural Helena Ferreira. E o próprio Edmar vai contar para a gente um pouco sobre essa exposição e esse evento muito legal que acontece hoje na cidade de Araguari. Esta exposição Memórias Ferroviárias de Araguari e região é justamente para que nós possamos preservar a memória ferroviária aqui do nosso município. A cidade de Araguari é uma cidade de vocação ferroviária, embora é considerada como uma cidade ferroviária. Em 1896 chegou aqui a primeira ferrovia mogiana e em 1911 a segunda companhia, que é a Estrada de Ferro de Goiás. E em parceria com o Cicobi Aracred, nós fomos convidados para participar, nós do Espaço Cultural Helena Ferreira, para podermos aqui fazer essa exposição com peças históricas, com documentação e também apresentando os nossos livros relativos à Estrada de Ferro, que é o Estrada de Ferro de Goiás e o Batalhão Mauá, uma história de grandes feitos. A preservação da memória ferroviária, ela é realizada assim, com pequenos eventos, com eventos como exposições, lançamento de livro, é mostra de materiais históricos e nós estamos aqui, nesta conceituada cooperativa, nessa parceria de mostrar este nosso trabalho, os nossos livros e principalmente toda essa riqueza ferroviária que nós devemos mantê-la e preservá-la. Edmar, e mostrar a história ferroviária da cidade de Araguari é mostrar a história da própria cidade de Araguari. E empresas como o Cicobre Aracred tem feito esse trabalho, juntamente com você, com o Espaço Cultural Helena Ferreira, justamente para poder continuar incentivando para que a história não se perca, não é isso? É, isso mesmo, isso mesmo. Inclusive nós temos vários outros projetos, estão sendo realizados vários outros projetos, justamente nesta direção, ou seja, neste norte de poder realmente preservar a memória ferroviária. Um deles é o Parque dos Ferroviários, né? A restauração de instalações, como por exemplo, o Hospital Ferroviário, agora a construção do Parque dos Ferroviários, que vai ser uma coisa fantástica, sensacional, e é claro, outras e outras atividades que estão sendo realizadas, como manutenção, preservação de locomotivas históricas, como a primeira locomotiva que chegou aqui em Araguari, da Estrada de Ferro de Goiás. Então são vários eventos e atividades que estão sendo realizadas, alavancadas aí, inclusive pela Fundação Araguarine de Educação e Cultura, para que possamos registrar essa memória, o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, tudo isso veio através da chegada do trem de ferro aqui na cidade de Araguari. Edmar, a reportagem agradece a sua participação e parabeniza mais uma vez pelo trabalho do Espaço Cultural e pelo seu trabalho também em relação aos livros, muito bem feitos, contando toda a história ferroviária do nosso município. E o Espaço Cultural está aberto a todos, né? O Espaço Cultural Helena Ferreira está aberto, é só você fazer o seu agendamento para poder participar conosco. Inclusive o Espaço Cultural Helena Ferreira está desenvolvendo agora exposições temáticas. Nós tivemos agora, nessa semana, recentemente, nós tivemos aí a exposição dos 100 anos do Movimento Espírita de Araguari, que é o Meio Espírita Pedro Moreira, que é o fundador deste movimento. E agora, na semana que vem, nós já vamos fazer a semana em comemoração ao aniversário do Gazeta do Triângulo. Para nós, do cooperativismo, tem esse viés também de apoiar a história, a cultura, né? Nas comunidades onde nós estamos inseridos e essa ideia nasceu aí de uma visita ao Espaço Cultural do Edmar César, que leva o nome da sua mãe. E coincidiu também, né, de várias cooperativas estarem em um evento aqui no nosso auditório. Então, assim, várias cidades da nossa região aqui do Alto Paranaíba e do Triângulo também tiveram a oportunidade de vir aqui e conhecer tanto a história, um pouco da história de Araguari, quanto do Batalhão e da Estrada de Ferro. Então, assim, para nós foi muito gratificante estar recebendo aqui essas peças, né? Isso tudo que faz parte da história, né? E, com certeza, aí nós vamos estar apoiando outras exposições, outros projetos, né? Inclusive, nas nossas outras unidades, para que mais pessoas possam ter acesso e conhecer todo esse acervo aqui do Edmar César. Presidente, e a gente hoje está aqui no Centro Administrativo do Dr. Reinaldo Caetano, mostrando também um pouco sobre a própria estrutura física do local, que hoje é a sede do Cicobi Aracred. Conta um pouco para a gente também sobre o Cicobi Aracred, o trabalho desempenhado em Araguari e também aí essa ramificação toda que a empresa vem ganhando. Então, a nossa cooperativa, né, ela tem uma história aí que inicia em 1994 com um grupo de produtores rurais que, de forma aí até arrojada e destemida, né, decidiram por fundar a cooperativa. Então, iniciou lá atrás com 20 fundadores e hoje é uma cooperativa com 11 mil, mais de 11.500 associados, atuando aqui, além de Araguari, em várias cidades da região do Triângulo Mineiro e Sudeste de Goiás. E essa sede própria aqui, nesse Centro Administrativo, ele leva exatamente o nome de um dos principais dos nossos fundadores, o Dr. Reinaldo Caetano, né, o qual nos honrou aqui com a denominação do Centro Administrativo pelo seu nome. E a cooperativa vem aí, né, desenvolvendo, crescendo, evoluindo, né, graças aí aos esforços do Conselho, da diretoria executiva, dos gerentes, de todos os funcionários. A gente espera aí ir crescendo mais, né, evoluindo mais, sendo uma cooperativa cada vez melhor e fazendo isso aqui que nós estamos fazendo também, apoiando as atividades sociais, culturais e da história dessas comunidades onde nós atuamos. Já tem previsão de crescimento no ano de 2023 a cooperativa, presidente? Sim, já temos um planejamento, né, agora para o primeiro semestre, de aumentar as nossas unidades, mais duas, uma aqui em Araguari e outra em Uberlândia. Então, estaremos chegando aí, com certeza, até o meio do ano, talvez estendendo um pouquinho, a 13 unidades. Essa história aqui do Batalhão Mauá se confunde, né, com a história do município de Araguari. No início da década de 60, o Batalhão saiu de Rio Negro e veio para Araguari construir a sua história de muitas realizações e construções. E, além disso também, o Batalhão tem trabalhado aí na construção na cidade de Araguari e também em todo o Brasil, não é isso, coronel? Conta um pouco para a gente o trabalho atual hoje do Batalhão. O Batalhão, ele está desdobrado em três grandes frentes, né, na BR-367, no Vale de Jequitionha, ali na cidade de Jacinto. Nós estamos implantando uma rodovia com traçado novo, 60 quilômetros de rodovia. Estamos também na 381, ali no Vale do Aço, em Jaguara Sul, perto de Ipatinga. São 80 quilômetros de conservação e restauração daquela rodovia, trazer um pouco de segurança e manutenção do tráfego daquela região. E estamos também aqui na cidade de Araguari, realizando obras de pavimentação, drenagem, aqui no nosso município. Isso aí foi uma ideia em conjunto do nosso presidente Zé Carlos, junto com o Edmar, né, Durante uma visita, ele nos mostrou essa belíssima exposição que ele tem lá, um trabalho de há muito tempo que ele vem fazendo, né, Tentando contar, remontar a história das estradas de ferro, do desenvolvimento que elas propiciaram aqui na região, mostrado lá. E aí surgiu a ideia, como nós estávamos recebendo parceiros do Cicobra Crede, de mais de 20 cidades, né, E em algumas delas houve a presença também das ferrovias, né, então nós fizemos o convite e ele veio para abrilhantar um pouco mais. Então o nosso ambiente aqui hoje não foi só de aprendizado, né, de trabalho, mas também de mostra histórica. E muitas pessoas que estão também participando conosco, de outras cidades, se sentiram assim, matando um pouquinho a saudade das estradas, Que em muitas delas já não existem mais. Jair, e eu gostaria de aproveitar também e te perguntar em relação aqui ao Centro Administrativo do Cicobra Crede, Que mostra aí a capacidade da instituição em se desenvolver, também agora sempre aumentando a sua capacidade, E este Centro Administrativo ser aqui na cidade de Araguari. Normalmente, todas as cooperativas, à medida que elas vão crescendo, elas precisam de um centro de apoio, né. Aqui nós temos o Centro Contábil, o Núcleo de Controle de Informática, e temos também o Núcleo de Informações, Que criam, por exemplo, as atividades programadas para a gente fazer a apresentação dos benefícios dos produtos anualmente, né. Como são muitos, então, a gente precisa de uma estrutura de marketing que faz isso para nós. Então, o principal objetivo dele aqui é dar suporte para nossas unidades. Nós temos hoje em quatro cidades de Goiás e três cidades de Minas Gerais. E esse suporte também tem aí um auditório que vocês conheceram, à disposição da comunidade. Então, a origem dessa cooperativa, vocês todos já sabem, foram os produtores rurais, né. Então, isso aqui também está à disposição deles para fazerem treinamentos, né. Hoje, a tecnologia avançou muito nas atividades da agricultura. Então, eles sempre estão precisando de debater assuntos relativos às inovações tecnológicas que chegou também na produção agrícola. E esse ambiente nosso é para isso também. Tchau, tchau, tchau.